Música Está começando mais de meia do seu do quórum. Tudo o primeiro é o transtorno de preferência sexual, na qual a atração virtual de um mundo, um adulto e uma doença está dirigida primariamente para a pré-cobre. Isso é o seguinte, antes da idade em que a criança entra na puberdade, ou para crianças, em puberdade precoce, segundo o critério da Organização Mundial de Saúde. Estou aqui com a doutora Selma Saladão, promotora de justiça da Intense da Proventura do Ministério Público do Distrito Federal e do Território, e também com o senhor Elias Adela, que é a psiquiatra forense. Gostaria aqui de agradecê-la pela presença, o senhor Elias, muito obrigado pela presença em nosso programa atual, para tratar de um assunto que, outro dia, eu até comentava, a licença, se isso já existia há muito, ou se, a partir de um determinado período, com a evolução estadual da média, isso nos torna mais próximos a essa cama. Mas antes de adentrarmos em nosso assunto especificamente, nós estamos convidados para assistir uma atual, uma reportagem feita pela nossa equipe, que trata justamente desse programa. Vamos assistir. Em última semana, a divulgação foi autorada. É clima para quem comete 15 lugares de pedagogia aumentou. Também foram incluídas, como crimes, programas técnicas de pedagógrafos na internet, como o alicimento de menores em salas de bate-papo. Nos cinco primeiros meses de ano, chegaram à delegacia de protestar a criança e o adolescente do Distrito Federal, são de 30 certificados de estupro contra menores. A maioria das vítimas é do sexo feminino, e tem entre 12 e 17 anos. A delegada Jovem explica que, durante a investigação, os agentes e dois ficam se o crime está relacionado à pedagogia. Quando a resposta é positiva, a conduta é diferenciada. À medida que a gente vai investigando, a gente consegue perceber as características. Se é um abusador comum, desses que a gente fala, um abusador doméstico, vai em pedófilo. É o pedófilo que tem algumas condutas voltadas para a criança, para achar com a criança. Então, ele foi com comunidades que a criança frequentou. Eles proferem profissões do tipo professor, eles vão mais à pizzaria. A pedagogia é participada pela Organização Mundial de Saúde como um conselho ambiental. E agora, essa filó na pessoa, a gente não tem uso sexual, o crime e seus adolescentes. O crime já acontece se o pedófilo do SIG colocar essa verdade em prática. A nossa filófilo que diz que os pedófilos normalmente são pessoas sanitárias, que não são momentos sexual complicados, e que buscam trabalhos mudados a crianças. Então, ali, vão ter os estados que não ficarem repintos às relações dos filhos, principalmente na internet. A primeira coisa é falar claramente a respeito dessa possibilidade, né? Existem pessoas que podem vir a ter agressores sexuais, existem pessoas que vão aliciar seus filhos, tanto de fora, para a própria casa, para a internet. Então, é muito importante conversar com os filhos com respeito dessa existência, desse risco, né? Desse perigo, e evitar que essas crianças se tornam, então, evoluídas. Bem, está aí algumas dicas, uma psicóloga, depois nós vamos tragar aqui, inclusive, mais o próprio doutor, e, claro, com a Selma também, que está envolvida nesse tema. Agora, por exemplo, eu estava já na abertura de jogo, eu senti muito bem, portanto, porque eu tenho pai, mãe, hoje muda com mais frequência com esse tema. Ela é por meio da mídia, não é por isso? Mas, eu estava só, porque, às vezes, essa doutora, o que vai acontecer? Agora, eu vou ter que ficar dessa posição hoje, o que acontece mais? Você ouviu recentemente um filme, inclusive, se não me engano, A Fica Branca, um filme, um livro que se passa na Alemanha, talvez, no ano de 1903, alguma coisa assim, que ela trata, que ela trata, E, eu não quero que você, mas, então, eu vou ver, esse tipo de atração, desejo sexual. Ou seja, esse transforme, não é uma coisa tão recente, não é? Eu estou aparecendo mais hoje. Eu vou acreditar o seguinte, que, esse tipo de problema, esse tipo de, não é, contorno, não é, mas, o abuso, a violência contra a criança, sempre me chama a história, não é? Mas, até o problema de relação ao Brasil, eu penso que, a partir do setor que dá para o aluno, para o adolescente, esse problema, ela pode me dar desabilidade, na medida em que, os gerentes da criança de jovem, não estão sendo divulgados, no outro sentido, é mesmo, ela teve uma colaboração nessa, e tratando ainda, esse tipo de prática, então, quando daí as crianças, é, portanto, tem o conhecimento, não só os durandos, e também, em relação a todos, né, com relação ao ponto de violência, que daí tem, uma criança pode estar esposa, e o seu consentimento, do ensino divulgado, no entanto, é, enjoada, né, a relação de pressão, naquele, a partir dos setores da criança, ou na parte da azul, ou em duas décadas, e a criança, o penônimo, aparecendo aí, na sociedade brasileira. Então, isso é muito importante, a questão da visão, pós-pintural, que a pedofilia, ela tem, é, ligações com isso, então, já foram publicadas, vários estudos, em relação, por exemplo, há comunidades, cabelinhas, no Amazonas, em uma escola comum, os pais, iniciaram, a visão sexual da família, e agora, culturalmente, aceitam, né, então, o cliente, não queriam a pedofilia, obviamente, porque, o pai, até porque eu se casar, demonstrando uma preferência sexual, por mulheres adultas, não, não deixa de ser, né, um, um, né, com uma dor, ter forma, que não era, muito cultural, como se fosse, um violeto, como se fosse, uma violeta, social e cultural. Então, isso é uma forma, muito importante, a culpa do país, até um, o aspecto cultural, da questão da cultura, agora, uma ação, a pessoa que apresentou, um corpo humano, é uma questão extremamente antiga, na própria, todos os momentos, sendo, um transtorno mental, assim como os vários documentos ambientais, eles vêm sendo mais divulgados e começados pela população. Então, a pedagogia hoje, ela ganhou aquela média, o que é uma coisa que tem, é notar que os dois grupos. Não é porque todo um lado tem, porque a declaração está longe, assim, por exemplo, se você botar bem as minhas direitas, por outro lado, é também uma conclusão muito grande do próprio conceito de pedagogia. Então, eu acho que a gente vê, na mídia, é uma conclusão, em termos de se considerar pedófilo todo e qualquer adulto que abusa, se pelo menos não. Esse é um pergunta que, muitas vezes, pode até parecer uma pergunta, talvez, estranha, mas a pedagogia é crime. Ou seja, a pedagogia, ela não é crime. A classe da pedagogia é crime. Não é um pedagogia sexual. É um pedagogia sexual. É um pedagogia sexual. Então, isso é muito importante dizer que é isso que está estrago. Não é porque a pedagogia, ela é um transtorno mental, é um transtorno pessoalmente sexual. A gente não considera uma verdadeira doença mental, como dito na reportagem, porque não é um pedagogia sexual que controlou as capacidades de entendimento. O pedagogia tem pleno de capacidades de entendimento do que se passa com ele, mas a dificapiedade está na questão da comunicação, na questão de ter controle sobre o próprio impulso. Então, uma pessoa pode ter esse transtorno que não vai conectar com mim. Ela pode ter um transtorno, porque, se não a pessoa tem um tratamento sexual, por exemplo, e ela pode mudar no mundo da imaginação. Eu não descarto o problema da regressoria, mas ela não é um transtorno, ela não tem que ser clara. Então, para a psicotria, a resistência desses encontros, não tem um transtorno de trabalho, não tem que ser tratante. Tá. Na questão de ter acesso, não é um transtorno. É o transtorno como há. Então, eu quero ter um transtorno como um transtorno que acompanha um transtorno e um transtorno. Então, ele pode ter um transtorno como um transtorno que se passa com os animais um abuso sexual. Então, também, uma questão que não acontece, mas que já não tem inscrito atacantes, em determinadas circunstâncias. Será que o atacante é o propósito antes, quando teve um babácio, quando, obviamente, com crianças, ou a própria tendência de trabalho, etc., acaba... Ou então, acaba de ter um banhinho sobre a outra, em situação, por exemplo, do roubo, em situação que você tem que ter um inscrito de um nome sobre a vínfima, ele pode, também, desempotivar o inglês do discurso, mas isso não tem nada de acordo com a vínfima. Então, é muito importante, porque o problema não é esse problema, o problema é um atento bom, muito grande. Então, é básico, é importante sobre essa população. O que é para a vínfima, o que é abuso sexual e o que é o abuso sexual contra a vínfima. Então, é um impacto ideal. Você pode tomar, como você tocou, o exemplo da média, o idealismo aqui no texto é que as pessoas baixam o abuso sexual do menor. Não, eu vou entender. Apesar do discurso da crítica, a crítica é necessária que são mais visíveis, então, eu não estivemos mentindo, mas isso é um abuso sexual, porque alegando que ninguém está formando, não está muito menos abusado. Então, o que é um que eles precisavam, é mais atento sexual, mas isso é um detalhe. A gente está falando para vocês se tornar um documento correto e seleccionado que o abuso sexual. Então, é uma constante violência. Mas, eu acho muito importante que, quando, por exemplo, se tem um mesmo aplicativo grande, que uma perspectiva até agora que se sabe, que eu posso ter uma decisão, ela é um dedécio, não é um dedécio, não é um dedécio? Então, com certeza é para ter um dedécio, não é um dedécio para ter que acreditar. que a comunidade está carregada de pedaços. Mas, na verdade, nós não praticando, mas não praticando. Então, aliás, eu tenho essa ideia dos Estados, não sei se não isso, mas falando muito. Um Estado, como se torna um pedaço, tem que a redução não está muito grande. Então, será que muitos, não é pedaços, até que uma pedaços que a gente tem uma nova, de uma acção, essa situação, eu tenho muita atenção no lugar com a gente, mas além da venda, acabaram, não compreendendo com o tempo, não para sempre, com o tempo. Então, é uma coisa que tem muita cita, porque a dúvida tem uma doença, mas a dúvida tem um tempo, como se... eu estou me aqui pronta, agora. Então, a doença, não é um caso, da dúvida, existe uma doença, e muitas vezes, não é uma doença, de se determinar com o tempo do deputatório. Bom, então, ouvindo aqui do ponto de vista psicológico, vamos ver aqui do ponto de vista jurídico. O que nós temos? Nesses casos aqui, já, nessas dúvidas, eu já penso como o caminho correto, como que, por exemplo, o Ministério Público poderia fazer uma acusação com base em um adulto, em uma violência, na própria pedofilia, se na minha categoria não poderia, não poderia, não poderia, não poderia, não poderia, não é uma tendência branco disso. Não temos, às vezes, uma determinada situação, que envolve, talvez, uma outra outra. Pronto, um exemplo. E eu já tenho uma adição com o senhor, e o professor de 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 senhor, e aí se trata de se comprovar, de que é uma doença, e aí trouxe um... a pedofilia acaba cometendo aquele criminocliato, que deve ser, não seria o caso absorvido, mas talvez minimizado. Nesse caso, se trata de pedofilia. Como fica? Se a pessoa chegar naquele momento, não, eu sou bebota, eu sou bebota por doença, tenho esse problema, e se justifica? Não. Isso que é a nossa legislação, não. É saber que, em si, conforme o doutor Elis Klausser, ela, esse desejo, assim que ele não é extremado, numa tática de violência contra a criança, ela não quer ser responsabilizada, tá? Agora, a partir do momento que ele, o uso do problema da criança, e o fato de que essa violência, a nossa legislação é um, e o problema do plano é bastante rigorosa. Mas, o problema de uma notificação legislativa, no final do ano está cedo, no quadro penal, que tem as planas altas, né? Então, supõe a testa de violações sexuais, com um advogado que performou ali, de 14 anos, e rodando ali, a testa de um pedóculo, né? Na plana altíssima, de 8 a 15 anos. E assim, a violência grave, chega a morte, até na parte de 18 a 30 anos. Então, é nesse sentido, o direito, ele busca se responsabilizar. Agora, o fato dele, eu queria reconcidirmos ainda, dentro do direito, trabalhar com essas categorias, de forma muito clara. O pedóculo, aquele que possui um transtorno, e não consegue ser mais de contor, e parte para uma agressão, né? Não é aquele que pratica uma violência sexual contra a criança, que a boa parte dos casos, uma cena de violência no Brasil, eu sei que está contra a criança, não leva um pedóculo. Eu levo, uma violência, mas lembra da grande maioria, eu não levo para a mulher. Então, é sempre que está fazendo também, essa separação. Então, eu tenho o seguinte, que, em relação com a categoria, eu já senti um problema dessa, naquela catatagem, né? Eu senti assim, que o trono policial, naquele caso, já começou a dar um trocamento diferenciado. E durante o trocamento diferenciado, ele pode ser utilizado, na verdade, no fato do Ministério Público, em termos daquela de estar buscando, um determinado ano de responsabilização, como que não é conosco na própria sentença visual. Mas, no ano, nós temos ainda, um instrumento, que os cicatais, vão usar completamente, a responsabilização, de um pedófilo, que está nesse comportamento. Então, eu gostaria, de uma maneira descontrativa, entre as duas sentenças que você colocou, né? Primeiro, a pessoa que comete um crime, estando em estado de embriaguez, e segundo, então, a de defesa. Então, em relação à primeira, o que acontece? Ele está em estado de embriaguez, mas vai ser importante saber o seguinte. Ele está em estado de embriaguez, porque ele é independente. Ou seja, cataturalmente, falando bem atrás, ele tem uma dependência alta, porque uma pessoa pode não ser dependente, não terá em estado de embriaguez. Aí, se ela tem, não é dependente, não terá em estado de embriaguez, voluntariamente, então, aí, no caso, não terá em criminalização, né? Porque foi uma privilidade, tem até na expressão, eu não sou do prédio dos leitos, mas está na parte seguida em causa, para dizer assim, se não é outro, não é outro. Quer dizer, é ação livre em estatal. Ou seja, antes da gente em embriaguez, eles sabiam o que foi recebido. Assim como o redor de embriaguez, é o próprio redor de embriaguez. Então, eu tenho que atender mesmo. Então, ele pode ser aqui a penalidade. Então, agora, ele também solitário, dependendo do alto, é uma coisa que ele não realizou o controle do alto e cometeu um crime. Isso aí pode ser, então, dobros, na polícia patriarca, ver, enfim, indivíduo, se poderia comprometer a capacidade dos subterminados. Fazendo uma comparação com o controle do alto, eu vou pensar que, em ambos, sabe, as capacidades, então, de modo que é preservado. Então, a interesse do psiquiátrico é sempre, nós examinamos duas coisas. A capacidade de entendimento, se está dentro do meio intelectual, racional, mas a capacidade de determinados. Porque, uma pessoa, a capacidade de entendimento, ela é necessária, mas não é difícil para ser determinados. Desculpe, só para compreender, eu tenho essa capacidade de entendimento, o seu Deus, o discernimento, que é só fiquiado. Então, eu estou do ponto de vista racional. mas a capacidade de entender também, ainda, a evolução, a vontade. Então, uma pessoa, por exemplo, segue, e, bom, o arco faz mal, etc., mas não consegue resistir. Assim como pessoas, trabalhistas, querem parar de fumar, não conseguem parar de fumar. Isso não é ruim com o saber certo e errado. É a data evolução, com o shampoo, muito bem. da minha söyleyeda. aquela cultura, que ela tem, pegando os exemplos, a Olha 2A É, oскor ou não oскor, onde sabe que impul a gente não poderia entrar no estado filaduesca não deveria, o acord também não custa do tempo para os exemplos. E o頭 vai um tribal, a porkesterol Brooklyn, pode ser diferenciando o redor, do produto? Porque é esta notificação do zedане, a solução é o alcoólatra, ou não tem um controle sobre o imposto, ou faz qualquer outro. Existe muito bem que o abençoador não perdeu, só não perdeu a propriedade da alcoólatra sem ser dependente do álcool. Então, é muito importante observar que existe alguma perturbação psíquica, por exemplo, por exemplo, do álcool, após ter apetido de um simbriado, muitas pessoas dão uma peça e levam um pobre, isso não tem a ver com uma perturbação psíquica, ela fez aquilo deliberadamente, assim como o adulto sexual é a mesma forma. Então, não tem uma perturbação mental aí. Agora, assim que a madame não dança o alcoólatra é uma perturbação, e a pedagogia também não é. Então, nesse sentido, que a violência é uma perturbação, do tanto, do ponto de vista legal, é possível haver uma alteração assim que todos os outros, uma pessoa que comenta uma dor espiritual. Mas, síndicamente que ela seja a pedagogia, ela precisa ser encaminada para uma doença psíquica. Porém, sim, para ver, não só o consumo do México de pedagogia, como também poder examinar um dia viva essa pedagogia, compreender parte da capacidade da questão de se determinar. Porque, também, na verdade, se a gente, apesar de termos de impulsos, a gente não tenta controlar. Então, para fazer examinar, não tinha medo, essa pessoa consegue esse plano, essa tolerância à culturação. Então, ainda, para poder ser pagada, é a função que as pessoas que devem ser perdidas e que são aquelas pessoas interpretadas. É a função, até porque eu assisti a gostar de matar, então, a gente vai sair com o olho, mas pode dizer, não, não, eu tenho uma doença que me leva a matar as pessoas, e aí ninguém tem que pagar aquela doença do outro, não é? Então, vamos fazer um rápido intervalo nesse vídeo falando de volta com o programa Quorum, tema de hoje, que eu pedagogia. É a pedagogia. Obrigado. Não é aquilo de contratação com o pedófilo que conhece aquilo que não. Mas, no termo de casos, que sua atenção também pode se trazer para lutar essas situações? Tá. Eu acredito que, dado que você tem tanta referênciação entre aquele que é pedófilo que tem na prática de violência contra a criança, e aquele que praticam um doido sexual, especialmente, para o caso da profissão de pena, e profissão de atingimento. Porque o pedófilo que tem uma parte de violência, ele não consenta, também, de um atingimento na era da saúde mental. Então, é muito importante que, no sentido claro, o que o sistema do estudo tem uma condição de estar proporcionando isso a esse condomado, para evitar que ele banhe ao recumprimento da pena e volte com medo de hipotética. considerando que ele não teve um atingimento por aquele transtorno, quando nós temos alguns casos aqui em Brasília, que não é que foi exatamente isso. Quando pessoas que foram condenadas pela parte de violência sexual, é o que tudo indica, como características dessa definia, montando atendimento durante as edições que têm e, em seguida, essa erva do presídio, para que retornaram esse tipo de prática contra a criança e contra os jovens. Mas isso também representa o caso, talvez, de Luziana? Outro caso de Luziana. As características daquele, eu não apagou esse caso, mas as características que foram divulgadas, são características que levam a procurar um pedófilo. e que, durante a execução da pena, essa questão foi observada, implementou um atendimento adequado nesse sentido, e terminou a feira do presídio e voltou a ele a prática de violência, formando o seu comportamento pedófilo. Isso é esse, no caso, também não sei se o mesmo contato com esse caso. Não é, 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 não é. Não, eu não sei. Agora, eu acho importante considerar o seguinte, a propriedoria desperta, o que é bota desperta na sociedade, não só a sociedade civil, mas nas pessoas, na forma geral, uma república muito grande. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não se deixar para levar para uma abordagem especificamente moral, e isso é que se trata de um contorno. Então, apesar das vítimas que existem, nós temos que pensar que, no verdadeiro pedófilo, a primeira agência não é ele. Mas, quando ele não escolheu todo, é esse desbolo, é o que é a formação, e não é ele chefe muito com isso. Então, ninguém também pode pagar. Sim, pois bem, mas o que eu queria ainda dizer é que se você se der para levar muito pelo governamento moral, você deve saber sobre isso. Além da questão do crônio, assim, de ser penalizado, eu imagino que sim, essas pessoas, até dentro do presidente, são realmente nas violências e em outra estrangeira, pelo fato do clínico, que é o que eu quero dizer, como eu quero dizer, muitos grupos. Então, é muito importante poder, realmente, se tratando de um transeiro mental, poder tornar um anos de melhor cabeça, porque podendo levar a situação de uma forma marcial, à verdade, grande, mental, é muito importante não se deixar levar muito pelo aspecto moral. Agora, eu vou voltar para o outro. A sociedade não tem que pagar por muito tempo, mas deve entender tanto sobre isso, a desinterênciação crítica. Então, está realmente na violência violenta, porque se uma pessoa comenta um crime, então, ele está condenado na violência do plano de um transeiro mental, ele é absoignado, mas em âmbito exagerado pela proteção da sociedade, ele vai receber uma violência violenta, ou seja, ele vai ser tratado, ele vai ser tratado. Então, eu penso que, através da proteção mínima, alguns projetos sempre estão passando, seus problemas nesse sentido, não é? Estão sendo, eles estando apenas condenados como abusadores, não é? Então, eu estou tomando atenção para essa importância do tratamento, apesar de um tempo depois de continuar. Esse era o ponto que você já até iniciou com relação às dificuldades, é isso que eu gostaria de saber. como é, tratamentos métodos, técnicos eficazes, eu acredito que tem, eu não sei, não vai eficaz, nas clínicas. E aí, eu vou ter parte do ponto de vista, assim, público, para que, por exemplo, eles disserem, para mim, acho, olha, essa pessoa tem esse, detectado esse problema, mas temos que encaminhar, então, a uma medida, mas onde? Na verdade, o tratamento, tanto é explicado, como você imagina, não é? Um tratamento, gente, mas tem algum, não é um tratamento de medicamento em todo, não é? Não tem um remédio que vai mudar, ou a pronunciar, obviamente, não tem uma pré-transform, não é a agência, até o projeto da Câmara, o projeto de loi da Câmara, da Câmara... Da Câmara, da Câmara, mas da Câmara, da Câmara. Na Câmara da Câmara, tem um movimento mais de uma tudo que é a Câmara, vai apenas fazer com... Não é a Câmara do Instituto do Sérgio. Por causa da Mediados, o Mediado não vai praticar o ato. Ou seja, então, esse caso seria, claro, uma medida muito mais visível à Segurança Social. Ela tenta um ânimo que não funciona, vai ter que superar essa dificuldade. Então, o maior é que estão sendo técnicos. Então, isso aqui é de onde? Na psicoterapia. Por quê? Porque a psicoterapia é o tempo terapêutico onde o paciente vai tentar superar esse conflito de violência. Então, e que eu falei em clínicas, não é uma maioria, porque, para não dizer todo, casos de psicoterapia não é um tratamento de internação. Não tem necessidade de você intermar para realizar a psicoterapia. O que se precisa evitar é a motivação do paciente. Em outro caso, como a pedagogia gera sofrimento no coração, então, ele tem uma demanda, ou seja, não tem esse desejo de realizar a psicoterapia. Ao contrário dos problemas que nós temos, como psicoterapia, não tem comunidade de psicoterapia, porque ele não tem muita jeito em se tratar. Então, o tratamento seria basicamente psicoterapico, basicamente ambulatório, no sentido de a pessoa poder lidar com esses improntos de uma forma mais eficaz, de não lesar outras pessoas, lidar com que ele poderia lidar de uma forma inserida. Obrigado, Ministério Público. Qual procedimento, nesse caso, por exemplo, de uma medida para um tratamento, por exemplo? Qual é o procedimento? Bom, para o adulto que necessita de um atendimento, que tem a sua capacidade comprometida, nós temos a saída à medida de segurança. mas, em termos, sim, ele tem a capacidade dele comprometida, e esse olho também. A migração, ele deve colocar um dito com a sociedade. A saída vai precisar na medida de segurança. Mas, não tem outro recurso da execução penal para interferência nesse caso. E, nesse sentido, né, eu acho assim, essa é uma impressão que não é essa uma lei, né, dando um atendimento mais adequado a essa questão. Mas, no outro lado, ainda tem o atendimento das pessoas, que não conseguem se compor tanto tipo de violência contra a criança, né, e compor também a criança não tem que ficar exposta a esse tipo de agressão, né, mas também que seja uma resposta eficaz, seja uma resposta que se preocupe também com o agressor. Obtenha a redução aí do presídio, né, se a interferência, a forma que se for somente no campo do encarceramento, pelo menos você dá um atendimento, e não dá um pouco em termos de segurança, que é o único recurso que não tem, é o único recurso da indústria que não tem na medida de segurança. Também, é essa identificação, né, do que a ilha condenada, né, como a guia do a nação por interstânio, etc., saindo, sendo no lado nesse sentido, ele é colocado na medida de segurança. Mas, todos os pontos que estivam em o presídio, como aboradores sexuais, o que já viu, arquitetas, e o que está fazendo, sexual contra maquinose, porque recebem qualquer atendimento, e que retorna aí a delinquência, aquela técnica de violência. E aí atende até outras modalidades, né? Então, só que você tem um ponto que eu queria puxar, que é justamente o abusador, e aí agora que eu vejo que eu já tomo um enorme componente para poder fazer essa diferença, e quando é, por exemplo, um adulto também, porque é um pedacinho que está sendo voltado a um adulto, não é? Exatamente. O que acontece é que um adolescente, ele poderia puxar de uma criança, mas para poder caracterizar o caso de um pedacinho, ele se examina de maturidade dos dois, né? Porque senão você pode ter uma adolescente de 14, 15 anos, de uma criança de 9 anos, aí não se caracteriza, tem um pedacinho, porque para poder caracterizar um pedacinho, é praticado por uma adolescente, é isso que eu estou perguntando, né? Porque eu não preciso examinar a maturidade dos adolescentes, porque eu vejo que eles já têm essa compreensão internalizada, o caráter da menina, assim, tu entende? Eu entendo aqui, talvez em 14 anos, mas eles são namorados. Não, quando eu dou tanto de visões que eu parava, eu pensei, é bom, eu é. Eu tenho uma relação sexual combinada. Mas, não, é um invés, é uma conjugação, é um namoro, é um português, mas eu não sei se enquadrar em pedofilia. Não sei se enquadraria. Eu penso o seguinte, se eu não posso enquadrar em pedofilia, porque é exatamente aquilo que a doutora Elia está falando, né? Um adolescente, eu se encontro em uma fase peculiar e bom envolvimento. Assim como a criança também, pelo que ele está na condição de vigia, né? Então, nós não podemos pensar no mesmo olhar se fosse um envolvimento de um adulto e uma criança. do outro sistema de vida da infância e da juventude, até o tipo de prática, né? Ele pode ter um olhar para o iniciado. Nós jogamos sempre um olhar para o iniciado, na razão dessa sociedade, do adolescente, estar adoçando o momento mesmo de sempre desenvolvendo, não só fisicamente, não só psicologicamente, né? Ele está adquirindo aí, né? Ele está formando, complementando a sua personalidade. Então, a resposta do sistema, então, se o outro não faz uma resposta de encarceramento. Então, isso é uma resposta que também se presta atenção ao ensinamento especial da vida da adolescente. Ele tem um estatuto com uma série de medidas. Não só socioeducativas, mas também educativas, né? E o mesmo adequado para esse tipo de atendimento de um adolescente que está namorando, né? Um de quatorze anos, né? Se está namorando com uma matriz de dez anos, né? É um atendimento no colérico. É um atendimento para os pais, como está levantando os seus filhos nessa questão do namoro. Um atendimento também para a criança e para a adolescente revolveres aí nesse namoro. Uhum. Deixa eu colocar aqui o professor Lias, então, de uma forma. Você escutou em nove anos. Mas, então, acho que seja quatorze como criança, talvez, de quatro anos. É, eu acho muito importante nós termos um cuidado com essa questão dos números, né? Ontem mesmo eu dei uma aula na Universidade do Ministério Público. E aí, alguém me perguntou, daqui até, sobre essa questão da maioridade, né? Uma pessoa, por exemplo, de 17 anos, uma pode estar muito mais amabelecida que a outra pelas experiências de vida que ela já pode ocorrer em todo, né? Por ter mais confiançações da sua vida. E a força de necessidades de vida, e ter trabalhado, de infância, enfim, está muito mais a vida do que a pessoa que tem que estar em cada evento. Então, o que a gente tem que estar em cada evento, de protezidas, doitadas, normadas, né? São muito menos desenvolvidas emocionalmente. Então, uma competência dessa forma. Muito mais importante do que a gente, se a dor mais que for uma disparidade e disparidade, é você examinar para ver qual grau de maturidade daquela pessoa. Porque, quando eu falei, tem que me perguntar, né? E como é que, então, se por vezes nós examinamos uma mulher e a proteção com o caso, que a gente está na condição de responder ao peruato, que é o peruato. E a gente se observa e começa a fazer as pessoas de 19 anos, de maior aturidade, e comandante. Então, muito mais importante do que a atenção dos números, seja mesmo que nós tenhamos uma, um exame da maturidade emocional. Porque existe uma relação, né? A data planológica e a mental, e não sempre ela, uma corresponde à outra. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e, em seguida, saímos de volta com o programa do Fórum. Até já. Ê... ... Sônia de Meta com um programa domingo de hoje pela opinião e resolviam o seu Então, acho que seria a castração? Não. A questão é, a castração é o tempo, que é um problema, não, em caso de melhor, exatamente, mas não é problema nenhum. Porque, na verdade, você está acompanhando o comportamento. O comportamento é a atuação do pedagógico, quando ele vai para a prática, e se tem uma consequência de intenção, continua assim, é uma percepção. Porque, se a forma pronta que a pessoa está tomando, o rio que tem, ele está, vamos ver, o seu nome tem comportado. Não é exato, porque vamos estabelecer, o seu cara, e voltar de novo, comprando o pedido. Por que não resolve o problema? Porque a questão, ela não está, ela é verdade. Eu considero que não está resolvido, a dificuldade, a inutilidade. Então, não tem problema. Então, eu considero que, em verdade, está tomando o pedagógico, então, está tomando o pedagógico, não tem sentido de escolher o pedagógico, não dá importar. Então, o comportamento é violenta. Agora, a pessoa, a gente tem sempre que a importadora de pedagógico, não. Então, a pergunta que eu já fiz, eu até deveria ter colocado também, mas claro, a gente respondeu de forma bem clara, é que a castração química, no caso de um condenado, não é só por aí descendendo. É uma castração em todo mundo que se acha, mas sim. No caso de condenados, e que talvez, enfim, até por outros genéticos, e outro, também, até por dar receio aqui no bom conteúdo. Tipo, conversar com a doutora Sama, colocá-la numa situação também de psiquiatra, embora não seja, mas lida muito com os estados. Qual a orientação a crianças, ou não? Pode ser mais uma coisa de paz, mesmo do poder público? Eu acho que a prevenção, a violência, eu acho, assim, que passa pela orientação. Todo o sistema de justiça está muito envolvido com essa questão de orientação da criança e do adolescente. Nós temos vários programas, não só na zona de juízo, mas como todos também. a separação nas escolas, quais são os direitos, como está, eu estou perdendo a uma grande parte de violência, pelo menos. Eu estou fazendo uma frase, nem também de violência social, que também tem os pais. Apesar de tudo, porque é um ponto importante. Porque a intenção que nós temos, que a sociedade tem, é de que o ânimo de pedagos no país é uma coisa funcionária. Enquanto que a violência de separação entre pedofilia e a violência social contra a criança, a maior violência social contra a criança, a maior parte do caso, acontece do que a mãe e a mãe e a mãe. E eu acho que não parece que tem um direito de capacitação, não só da sociedade, tanto no mundo público e no fundamento do Congresso Nacional. Os Estados estão entrando para essa questão. Então, a mãe, essa questão, ela passa no empregada, ela põe o seu. Uma dessas estratégias, elas fazem o que a mãe está lendo, 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 lendo as violências, lendo, lendo, lendo. E a violência é lendo. E a violência, lendo também, orientando os seus. O seu empregado está lá perto das crianças, no portafolho. Ou estando um campo, quando uma criança está com sinais de violência dentro de casa. Ou até mesmo, o irmão ou o pai deve passar para a criança com a casa, e sair de rodinha, e estar com medo, conversando, de um lugar terminado em casa. Então, essa pessoa me convence, eu não estou tantíssima. Eu conto em que a pessoa está combatendo, promovendo a trata de violência sexual contra a criança. E aí, muitas vezes, falta um pouquinho de liberdade, de fato, para tratar desse tema assombroso, de certa forma. E muitas vezes, eu acredito que o pai coloca a criança em uma situação mais de, olha, se eu souber de alguma coisa, você está enrolada. Eu conheço nada de que há dois, são doses, sempre melhor que eles saem. Se eu imaginarei assim, na verdade, os pais, às vezes, não me informam de forma errada. Mas, é um pouco, na verdade, o que faz quando eu tenho dificuldades disso, né? Então, isso é um problema que eu tenho que ter dificuldade de conversar. A gente também não... Eu acho que é muito lembrador, o verbo, está sempre muito nos deu praça. Então, eu estou me lembrado, porque eu também estou me lembrado. Mas, com certeza, o que o Sérgio já não tem uma... Não, acabou, então, você perguntou se será que não está faltando? Não, eu não estou, eu não estou. É um problema que, muitas vezes, até sendo alimentada, é um acesso, aliados, para ser doador. Não é para estar sempre vivo. Tudo bem? E o Dr. Baird, como eu não, sabe que apenas clima, já cabe ter clima em prática. Tentando respeito do lugar, tentando respeito humano, tentando que, antes do curso, o risco do Dr. Baird, eu acho que, para mim, na minha opinião, é muito mais importante do que o Dr. Baird, que eu tenho um país que é um pouco mais atento, com os próprios filhos. Porque, hoje em dia, que a gente se vê cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, os pais, antes, trabalhando, eu não entendo o tempo que eu estou contigo, elas não sabem que eu posso passar em dentro da própria casa. Então, eu entendo que é mais fácil de eu ter, é mais facilitar o pedóculo que praticam no caso, do que a própria diferença de comportamento em criança. Se não é melhor, então, a maneira que eu estava falando que eu já me falei, acho que é outra. O próprio comportamento da criança é mais importante, é que o mundo está, por exemplo, esperando a verbalização. Muitas vezes, os pais não enxergam que está passando antes deles. Por isso que eu pensei também pela comparação com a questão da droga, porque muitas vezes, o Dr. Baird, então, o Fantasma de Dentes, os pais não enxergam. Muitas vezes, porque, no meu pensamento disso, não podem enxergar. Então, eu entendo que, se você observar o comportamento do filho, é muito importante. Principalmente, porque essa criança que se detecta do Dr. Baird, deve ter um comportamento de negras e sustos, evitação, etc. É assim, muito importante. Agora, o que eu tenho hoje, mas eu acho que, não é do que traçar um papel, uma coisa para estudar na partilha, o manual, mais importante do que eu, é o cuidado do Dr. Baird. Ou seja, eu acho que, não entendo o pai, com capacidade para pensar que você está, e não entendo o irmão com capacidade para pensar que você está, não entendo o irmão com capacidade para pensar que você está, não entendo o irmão com capacidade para pensar que você está, mas, termos cobrança social, então, até mesmo, não entendo o que tu faz, mas, não entendo o que eu tenho que saber dessa palavra. Então, isso mesmo é para que o fato importante é até os seus possíveis, são a paternidade ou a maternidade. Eu acho que, dentro do exercício da paternidade, da maternidade, não entendo o que tem comportamento, daqui a 6 anos e o da predação, mas por mais de contas, eu vou ver que aqui não está com capacidade. É, a gente está aí num diagnóstico e não consegue notar uma diferença, notar um montamento do próprio filho. Houve recentemente algumas alterações com relação à luz da cemocidade à pedagogia. O que nós tivemos aí de mais relevante? Então, tem que usar pessoas voltadas até para a internet. Olha, um paciente de mais importante, a verdade é que eu acredito em relação à prática pela internet, a pornografia infantil, não é? E quando tem a troca de... A troca de documentos, de fotos, de imóveis, não é? E também armazenamento. Então, a detaí dessas condutas, elas estão sendo responsabilizadas criminalmente, não é? Mas o que teve que estar de mais substancial, foi o recogimento da pena. É a coisa que tem. É que, para tudo que é estupro, né? Que é estupro de vulnerável, nós tivemos a unilogação, a cemocidade publicativa da pena, tá? Porém, em relação a essa distinção entre a pedofilia e o abuso sexual, não é? Nós não tivemos aí quanto é a pronunciação em termos de simplificação penal. Não. E, segundo a sério, eu acho que, talvez, três pessoas sejam tanto, mas que, então, que isso foi resolvido, e até mesmo aqui no Brasil, nós vamos dar um atendimento adequado para essa questão. E, por exemplo, se tiver um encarço na família, essa pena é agravada pelo fato de ser alguém na família, ou não é mudança? Sim, é um atendimento para agravamento, só é um pedraço que pratica os tipos de violência contra a enteada, ou contra uma criança, sempre é uma situação com a educação, né? Sem relação à próxima criança, são as circunstâncias que agravam a pena. Então, eu trabalho a internação aqui ensinar o argumento que a criança não me apresenta, apresenta mais quando ela é vítima da violência. E o que é mais grave, o que eu penso nessa área, é o seguinte, é a criança, ela é não victimizada. Então, não é pela prática de um ato de violência que é um sistema de justiça prena conhecimento e deve responsabilizar. É um sistema de justiça prena conhecimento quando, por anos, essa criança foi abusada, ou quando o sistema de justiça prena conhecimento e deve responsabilizar. E eu sou muito grave. Então, isso é um sistema de justiça de violência e, quando isso é afimada de um abusador, começaram a vomitar. Eu sentei na violência, lá no céu, e ela começava a vomitar com a violência duro, claro, que estava acontecendo, e eu havia a questão com a promotoria da infância. E, quando essa criação, o adulto resolve por isso à tona? É possível, é possível. É possível que, ao ativo de oito anos, se estiver dentro do prazo, que não tem a causa da percussão, é possível que ela bora e com a percussão adicione a justiça. É possível que ela bora e com a percussão adicione a percussão adicione a percussão adicione a percussão adicione a percussão. Então, tem uma percussão, mas não no sentido da idade. Não, eu tenho dois anos para que começaria a contar essa percussão. Com relação, nós temos visto alguns casos e algumas leituras que o Guilherme disse. Um outro problema, o professor Alias também pode ajudar, são as ex-casais que, para aquela pregada, acabam pisando a criança e acabam fazendo determinadas acusações, não há um risco também? Tem um outro problema que nós temos nas várias famílias. As pessoas se separam e buscam, de forma, talvez até inconsciente, para utilizar os filhos. Então, esse apresentar um fato de que o pai esteja abusando, certamente da filha ou do filho, isso, eu não diria comum. Às vezes, existem vários casos, sim, trabalhando o adulto. Espantando, eu não vou, eu não vou deixar eu não quero que meu filho seja desejado pelo pé ou pé ou não. Sim. E levando um contato do adulto, que fica em dúvida se existe ou não. E aí, os sistemas de justiça, tem que tomar bastante cuidado, até para evitar que essa manifestação, né, faça parte de uma outra, de outro fono para a alienação parental, né, que está salvada a questão da alienação parental. Então, você se separa, pois, é que o adulto tenta ficar completamente o pé ou não do contato com o filho. Então, é sempre a questão de trabalhagem, em que retorna a verdade intersícone maior, para que a gente busque uma solução mais justa, mais adequada, ela sendo sempre o banho de carro da criança. Então, Luiz, eu sei isso, talvez não seja, não seja tantos, mas é comum a gente ouvir esse tipo de relato, né? É. E, ao final, a gente explica isso. É, então, eu quero fazer uma coisa diferente, né, se isso também não pode doer a ser considerada uma ocorrência sexual. Por que o que acontece? Nós, se nos preocupamos muito sobre essa ocorrência sexual, também, da criança, após o, vamos ao abuso sexual. E, além, não havendo o abuso sexual na prática, concretamente, mas a criança, ela é vivência a todos os anjos. O pai, o pai é domicilário, o pai é de fruto, por exemplo, a mãe é domicilário, o pai é do que representa, a criança, ela vai ser senada, vai ser ouvida, ela vai vivenciar aquele clima de atrito entre o pai e o pai, e, ainda, para não ter um tempo, concretamente, sofrido você não pode enfrentar, porque o pai está criado dentro dela, no sentido de que o pai pode evitar um risco, porque o meu irmão está criando tudo isso. Então, eu penso que em geral não é uma doença, não sei se soube o termo, mas... É, o caso é que... Mas o bom, nós não havendo nunca um grato ao penso sexual, porque eu penso que não é um discurso de criação pela vida, pela vida, pela alteração, eu acho que também vai trazer repercussões no desenvolvimento sexual da criança. Então, mas, exatamente, quer dizer, a gente não é sobre o meu pé, né, entre pai e mãe, eu penso que na vida do meu pé não tem um alcance sobre a repercussão do prejuízo, das prejuízo sobre a criança, mas, às vezes, tem sim, mas é no meu pé também óbvio, os crianças não controlam e acabam usando o espaço da criança. Então, eu vou conversar aqui com a doutora Salma Salatão, é o teu motora do Pichuas, que é a presença da Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem como o doutora Neuas, a de Bala, ele que é a que é a presença, e eu gostaria mais uma vez agradecendo pela presença, uma conversa bastante esclarecida acerca de um tema tão fixo, polêmico, e que, às vezes, realmente se levanta aí muitas dúvidas, que é justamente a pediatria. E você também pode participar do programa por enviando a sua sugestão interna, se é debatido aqui com a gente. Para isso é fácil, dá-se enviar a sua sugestão para o endereço hematônico.com.br. Obrigado e até o próximo programa. E aí E aí Tchau, tchau.